O edifício sede da gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foi inaugurado esta última sexta-feira. O prédio que foi construído na década de 70 passou por uma grande reforma. Traz um maior conforto não só para os trabalhadores que são os servidores da Previdência Social, mas também para toda a comunidade de João Pessoa. As pessoas agora no centro tem um prédio confortável e com todos os serviços aqui também. Nós vamos ter aqui a serviço de benefício, nós vamos ter aqui a parte de comunicação, nós vamos ter a parte de engenharia, nós vamos ter a parte de logística, a parte de recursos humanos. Ou seja, o próprio gerente executivo sempre vai estar à disposição das pessoas aqui em João Pessoa. O evento contou com a presença dos servidores e várias autoridades políticas, do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, e do presidente da Previdência, Lindolfo Salles. É uma estrutura nova, moderna, que dá condições de atendimento aos nossos usuários, segurados e pensionistas, e também condições de funcionabilidade, de acessibilidade. É uma obra na qual foram investidos cerca de 24 milhões de reais, é um prédio histórico. Então, eu acho que é um prédio que contribui para o enriquecimento do centro histórico de João Pessoa. E, em termos de previdência, eu acho que é um marco, é um prédio dos mais modernos que nós temos no Brasil.